Ela é amiga da minha mulher, pois é, pois é Mas gira e dando isso em mais de mim, enfim, enfim Aí não por cima, uma tremenda gata, pra piorar minha situação Se fosse mulher feia, dava tudo certo, mulher bonita mexe pro meu coração Se fosse mulher feia, dava tudo certo, mulher bonita mexe pro meu coração Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não Minha mulher me perguntou até, qual é, qual é Eu respondi que não tô nem aí, menti, menti De vez em quando eu fico admirando, é muita areia pro meu caminhão Se fosse mulher feia, dava tudo certo, mulher bonita mexe pro meu coração Se fosse mulher feia, dava tudo certo, mulher bonita mexe pro meu coração Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não O meu cunhado já me avisou, que se eu der mole ele vai me entregar A minha sogra me orientou, isso não tá certo, é melhor parar Falei, ela não quis ouvir, medi, ela não respeitou Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou Falei, ela não me fez ouvir, tem que ela não me respeitou Ela é amiga da minha mulher, pois é, pois é Mas vem a vida do em cima de mim, enfim, enfim Ainda conseguimos uma tremenda gata, pra piorar minha situação Se fosse mulher feia, dava tudo certo, mulher bonita mexe pro meu coração Se fosse mulher feia, dava tudo certo, mulher bonita mexe pro meu coração Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não Minha mulher me perguntou até, qual é, qual é Eu respondi que não tô nem aí, menti, menti De vez em quando eu fico admirando, é muita areia pro meu caminhão Se fosse mulher feia, dava tudo certo, mulher bonita mexe pro meu coração Se fosse mulher feia, dava tudo certo, mulher bonita mexe pro meu coração Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não, não, não Não pego, eu pego, não pego, não pego não O meu paiado já me avisou, que se o demônio ele vai me entregar A minha sobra me orientou, isso não dá certo, é melhor parar Falei, ela não quis ouvir, perdi, ela não respeitou Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou Falei, ela não quis ouvir, perdi, ela não inventou Eu juro, o meu paiado já me ama, mas não, 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 não Não pego, eu pego, eu pego, eu pego, não pego não Não, 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 não pego, eu pego, eu pego, não pego não Não, 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 não pego, eu pego, eu pego, não pego não Não, não, não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não